E esse botão é que ele vai tirar, vai sacar lá Esse aqui? Tem um cara jogando, olha o cara na porta aí, ó É um monte de... Carregou, tem que carrega a tua arma, tá vendo a bala, vem Olha só, tá fazendo merda Olha só, o monte é aqui, o tio Sai daí de pé Peraí, corre Tu morre Não, aí não, né É aí embaixo, é embaixo É isso, foda Ai, anda, eu tô com medo, eu tô com medo, eu pedi um E vai Qual é, essa aqui? Pai Pai, eu tô com medo Eu tô com essa chance E dá pra mirar? Pai, tu tá tirando Não, vai ser queira, eu não quero Eu tenho que matar ele É Certeza Aí, eu tô com medo Devagar Olha, lá do lado da casa, olha lá Tá do lado da casa, olha lá Tá do lado da casa, olha lá, ó Do lado da casa? Olha, pega o pé e sudo dessa garganta aqui, que tal, tá bom É, com essa mão, pega Tem que relaxar? Não, não, não precisa Vai Vai Olha, anda e sudo Anda e sudo Não atira aqui, fica quente não Vai andando lá pro lado, ó Olha pra trás Olha, o Bete Deixa Porque quando tu solta a arma aí, depois tu pega Olha, Anderson Ela viu as granadas ali, quando eu vi o papo, acho que tem que pegar daqui e a granada ficou jogando A granada ficando feita, solta o ovo já Aí O que é esse? É ovo Vai por trás da casa aí O Anderson, vamos morrer? Vai andando devagar, vai olhando devagar Olha, Anderson Deixa ele tá aí Olha, Anderson Ah, tu tá tirando Vai fazer querer Tira o dedo do gatilho Onde é que? A linha tá dentro da casa Anda, não Não bate pela frente lá então, que tu vai chegar de meio Olha, você tá 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 Ai, Anderson Não tem nada aí, amor Quando ele aparecer, tu vai ficar sem bala Quando ele aparecer, tu vai ficar sem bala Ai, meu Deus Já acabou a bala já Carrega 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 Eu não gostei Eu não gostei Eu não gostei Eu quero Eu vou te esmaiar Já parou A gente tava na tarde Pega a arma aí Pega a arma aí Pega a arma do teu lado Isso, vem Pega a arma Pega a bala Isso, coloca aí dentro Coloca 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 Empurra, rapaz Eu não tô conseguindo Garra Oe, tá Oe, tá Garra Oe? Oe, nada Eu vou tocar Tchau, tchau.